Música Super Mario Bros. é simplesmente o jogo que revolucionou tudo na década de 80 Lançado em 1985, em uma época em que os jogos com o tempo se tornavam chatos e repetitivos Que apenas faziam era quebrar recordes por pontuações Super Mario Bros. trazia uma nova aventura cheia de desafios e segredo Além de inovar na parte técnica também Antes, os jogos se limitavam a uma tela por vez Ou seja, um personagem de um jogo poderia sair do canto esquerdo para o direito da tela E a tela mudava e avançava E o personagem estava de novo lá andando lá da esquerda para a direita Mas Super Mario Bros. mudou isso A tela agora rolava e acompanhava os movimentos e pulos dos personagens do jogo Sem cortes como os jogos lançados anteriormente Esse movimento lateral, chamado de side-scroller Era um detalhe até então inédito no mundo dos videogames A história do jogo é mais do que batida Você já sabe Mario e Luigi, os dois irmãos encanadores Tem a missão de salvar a princesa do reino dos gogumelos Que foi sequestrada pelo terrível vilão Bowser Copa O reino foi infestado pelo exército de Bowser O que deixa a aventura muito divertida Um detalhe hoje já batido, mas que na época era bem curioso São os power-ups Os irmãos Mario e Luigi começam pequenos Mas crescem ao comer um cogumelo Passando a ser capazes de quebrar blocos de pedra E ainda podem atirar bolas de fogo ao encostar em uma flor de fogo Os gráficos são simples, mas nem por isso deixaram de ser bons para a época Só para ter uma ideia Super Mario Bros usa míseros 40kbytes de memória Sendo apenas 8 para os gráficos E o resto do restante foram usados para o resto da programação do jogo Mesmo com toda a limitação gráfica Os cenários do jogo são bem feitos Apesar de um pouco vazios Mas as animações dos personagens estão excelentes Os efeitos sonoros são gostosos de ouvir até hoje E para a época em que o jogo foi lançado Foram revolucionários Nada mais bacana do que tradicional som do Mario e Luigi Crescendo, pegando o cogumelo Ou dando aqueles tiros de bola de fogo Limpando os inimigos pelo caminho Praticamente toda ação terá um som característico no jogo E todos são excelente qualidade As músicas ditam o clima da aventura de Super Mario Bros E são marcantes Em estágios ao ar livre Quando o herói caminha pelos campos Ela é alegre Nas fases de baixo d'água A música fica lenta Nas cavernas Tem um clima de mistério E nas fortalezas A música ganha tensão Tudo isso graças ao trabalho de Konji Kondo A jogabilidade é ótima Os comandos funcionam muito bem Mario e Luigi Podem saltar, correr Saltar ainda mais alto E nadam com facilidade Tudo graças aos ótimos controles do jogo A dificuldade do jogo é crescente Quanto mais você avança no reino dos gogumelos Mais difícil fica a aventura Os últimos mundos do jogo Como os 6 e os 7 Principalmente o mundo 8 Irão exigir do jogador Grande agilidade e inteligência Para passar pelos desafios Haverá abismos Que pela primeira vista parecem que são impossíveis de passar Mas não são Basta pegar as mães necessárias Para passar com certa tranquilidade Mesmo que isso curte perder algumas vidas Nas primeiras tentativas Os chefões do jogo também Seguem o nível de dificuldade de cada mundo Mas nada que algumas bolas de fogo Não resolvam Super Mario Bros Realmente marcou toda uma geração de game maníacos Revolucionou a indústria dos jogos Para os videogames Apresentando importante evolução técnica Além de ser em si Um jogo muito bem construído E cheio de novidades em termos de jogabilidade Shigeru Miyamoto Trouxe ao mundo Um jogo divertido Com uma duração bem maior Do que estava acostumado nos anos 80 Agora Você tinha um objetivo claro E não apenas se limitar A fazer maior pontuação Matando dezenas de inimigos E sem falar Na boa ideia dos warp zones Que possibilitam o jogador a encurtar A sua aventura Não sendo mais obrigado A passar todas as fases Para chegar ao final do jogo Algo que poderia tirar a graça do jogo Mas Na verdade Faz com que o jogador Não passe pelo mundo inteiro Sem se dedicar Ou explorar os cantos da aventura Para encontrá-los Bom Vendo nessa Não deixe de curtir Compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera Bora ir clicar em se inscrever Ativar o sininho Para receber Todas as atualizações do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus